Vídeo rápido e objetivo para você que está querendo comprar o seu monitor game para casar com aquela máquina perfeita que você montou. E bem, esse monitor que eu estou mostrando aqui é da marca Acer, vem com 24 polegadas, 0.5ms e 165Hz e também 0 frame, meu camarada. Este monitor está de R$ 1.400 por R$ 1.250. R$ 1.250. Nessa faixa etária de preço seria sim a melhor escolha hoje para você pegar o seu monitor game. Deixa eu mostrar um pouco do design dele aqui, sem falar também que ele vem com o FreeSync. E para mim está mostrando frete grátis, frete grátis para mim aqui, não sei se vai mostrar para a sua região. Vamos lá, ele já começa pelo seu acabamento aqui no pezinho dele, já todo detalhe gamer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco mais de lado. É um monitor sim, com a marca bem vendida, bem falada, sem ninguém botar defeito. Mas, não custa nada vocês também, antes de efetuarem essa compra, procurarem reviews desse monitor, pessoas que já estão utilizando ele há uns 5 a 6 meses e dar o feedback. Nada melhor do que a pessoa que está utilizando falar sobre ele, né? Então é isso, eu preciso de comprar um monitor também aqui para mim. O monitor está bem ferrado, só que agora não é a hora nem o momento para mim. E falando novamente, se você for comprar usando o meu link de afiliado, você vai também contribuir com o nosso canal, ajudando sempre a produzir mais vídeos e também na comissão, né? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.